Aleluia! Aleluia, Jesus! É pra ti, Senhor! É tudo pra ti, Senhor! Aleluia! Por toda a minha vida, ó Senhor, hoje louvarei. Pois meu ponho é a sua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, e é bastou-se no meu pé. Aleluia! Aleluia! O vento forte que passou, já vivi tantos perigos. Aleluia! Mas com a voz, e o calor. Todas as ordens e as estrelas. E amar os seus limites. Eu me sinto tão seguro